Olá, olá, malta! Flora Redes daqui, contudo precisam de saber sobre a atualidade desportiva Estamos no defeso, seleções Ontem, dois jogadores que dizem muito ao Benfica Estiveram em ação, primeiro a falar de Di Maria Mais uma enxapelada numa final, é realmente fenomenal Já são três finais em que Di Maria está, em que marca golos Já teve também na do Mundial, obviamente Mas nessa, a Argentina não marcou golos E em que Di Maria marca, e marca sempre com o chapéu em cima do guarda-redes Foi assim no torneio olímpico, estão aí a ver Primeira foto, a segunda, no final da Copa América O ano passado contra o Brasil, que acho que foi o melhor Um jogo que acabou 1-0 E ontem, na finalíssima com a Itália Torneio intercontinental Em que Di Maria fez a... Uma maldadezinha vá Ao colega de equipa, Donnarumma Grande Di Maria Um craque, quem me dera que ele voltasse Mas ele não parece estar muito interessado, sinceramente Mas é um jogador Realmente E depois temos Yara Mishuk Num ambiente muito bonito na Escócia Num jogo marcado pelo regresso à competição da Ucrânia Marcou um golo E dá a que pensar Porque ele, em 2021-2022 Em 1.300 minutos Marcou 7 golos pela Ucrânia Neste ano Que ainda só jogou um jogo Pela Ucrânia, o ano passado 7 golos em 1.300 minutos No Benfica, a temporada inteira Mais de 2.000 minutos Só 9 golos Portanto, aqui não parece ser falta de qualidade do jogador Parece ser claramente Que não foi contratado para jogar Ou não tem as características para jogar No esquema em que o Benfica jogou em 2021-2022 E é grave Porque as contratações do Benfica Não têm sido famosas E mais uma vez se contratou um jogador Que não vinha jogar Ou não tem características para jogar Como o treinador queria que ele jogasse Acho que ainda pode ser muito útil ao Benfica É um jogador da área É um jogador pivão Ou jogador de combinações Curtas E deixar os jogadores envolverem E desmarcarem-se nas costas Não é um jogador de correrias Não é um jogador de bola para a frente Não é um jogador para jogar No espaço E ganhar espaço Nas costas dos defesas Se bem que o gol que ele ontem marcou Até num lance desses Mas Claramente É um jogador que se sente menos confortável assim E portanto Se for um estilo de jogo mais envolvente Que parece que é o que Roger Smith vai trazer E de maior combinação com o jogador da área E de maior E de servir o jogador dentro da área Visto que é quase certo Que os encarnados O Benfica vai mudar a maneira de jogar Com os avançados Se calhar Veja aí algumas notícias Que pode ser vendido Se calhar Não O problema deste ano Não foi E era um choque Mas sim a maneira como a equipa estava a jogar Um jogador da área Precisa de ser servido Não precisa de estar em correrias E não Não foi nada assim como o Benfica jogou este ano Portanto Deixem aí